Foi com luta, foi com trabalho, foi com fé, foi com batalha, foi com tudo isso que eu tô onde tô hoje. Ô mulher guerreira, eu nunca vi tanto p*** numa frase só. Sou professora, formada, magistério, tenho santificado nas minhas mãos. Bem dizer ontem, eu tinha apenas a segunda sera, em menos de seis meses, poder concluir o nível 1, o nível 2, e estar preparada para exercer a função de professora, só é muito motivo para ter alegria, para ter... Nós fomos de família pobre, fomos não, somos de família pobre, mas sempre acreditemos nas forças do nosso trabalho, e acreditemos que podia nós conquistar as coisas que a gente queria. Que tô preparada para exercer a função de professora de português. Vou dar o meu adeus, vou ensinar tudo aquilo que aprendi. Todos os exemplos de dificuldade que passei, assim como na época que eu era criança, não tive acesso aos programas de governo, assim como hoje a maioria das pessoas tem, também tem gente que não tem. É Brasil, pátria, educadora. Valei, meu pai de empate, se estude o azer do norte.